Mas eu já rodo a cidade inteira pra encontrar meu vidro Porque já é o meu esquema preferido Porque já é o meu esquema preferido Mas eu rodo a cidade inteira pra encontrar meu vidro Porque já é o meu esquema preferido Porque já é o meu esquema preferido E hoje vamos falar do elixir de inhame, como você já viu nessa intro, mas sim gente, vamos falar dele. Como que eu conheci o elixir de inhame? Eu vou contar do começo pra vocês entenderem tudo. E gente, uma coisa é muito importante, se você pular o vídeo ou assistir só um pedaço e tirar, você não vai obter todas as informações, você pode tomar errado ou pode dar outras coisas que você não quer. Então assiste o vídeo inteiro pra você poder saber o que é o elixir, como ele funciona, tudinho certinho, como tomar, quanto tempo você pode tomar, porque não pode tomar muito tempo gente, eu vou falar quanto tempo pode tomar, tá bom? Então eu vou explicar tudinho pra vocês agora. Como eu conheci o elixir de inhame? Primeiramente, meu rosto estava empolado de espinha, então eu não sabia mais o que fazer. Aí então eu fui no médico. O médico me receitou anticoncepcional, porque dizendo ele que eu estava com uma desregulação hormonal e precisava tomar, e assim as espinhas pararia. Tá bom gente, tomei o anticoncepcional, mas quando eu ia dar pausa pra menstruar, já empolava meu rosto tudo novamente. Gente, meu rosto estava assim de espinha, pra vocês terem uma noção. Estava desse jeito. Aí na pausa piorava, empolava meu rosto e eu pensava, gente, como é que eu vou fazer quando eu parar de vez, né, de tomar isso aqui? Eu tomei o anticoncepcional por um ano, pra mim realmente ter certeza que aquilo ali não fazia efeito pra mim. Tá, depois de um ano continuava lá meus espinhas. O que eu fiz? É, me indicaram comer inhame. Aí, gente, tá, só que eu não quis tomar um inhame puro, cru, né, bater no liquidificador com leite ou água e beber, porque ele baba muito, gente, e eu não consigo. Se eu beber, eu vomito por conta da baba. Aí o que eu fazia, gente? Eu descascava o inhame e cozinhava ele, os pedaços dele. E ele cozinha super rápido, com uns 3 minutos já está cozido. Aí eu comi o inhame. Foi aí que eu comecei a reparar que o meu rosto foi ficando mais bonito e as espinhas foram diminuindo e secando. E ficaram assim. Esse já era um estado ótimo só comendo o inhame. Então eu pensei assim, nossa, o inhame é bom, né? Muito bom, ele faz muito efeito. Aí, gente, andando na internet, eu descobri o elixir de inhame. Então eu pensei, bom, o inhame é bom, eu já vi que ele é bom, o elixir dele deve ser melhor ainda. Então eu comprei este vidro aqui. Mas nisso eu já tinha parado de tomar o anticoncepcional e já tinha parado de comer o inhame. Comprei o elixir de inhame pra me ver o que que dava ali, o que que ia acontecer. Comprei, esse foi o meu primeiro vidro e foi 17 reais. Tá, tomei ele todinho. Gente, eu não vi muito efeito. Por quê? Porque quando eu tava tomando, as espinhas estavam limpas. Mas a menina da farmácia já tinha me disse que quando eu tomasse ele, meu rosto ia empipocar mais. Só que eu tomei, não empipocou muito. Só sujou um pouco aqui, um pouco no nariz, um pouco na testa. Mas não empipocou igual tava antes. Eu fiquei esperando que eu voltar igual tava antes. Mas não aconteceu isso. Tá, e eu falei, eu não vou parar. Por quê? Ele, você pode tomar ele por 3 meses. O máximo que você pode tomar. Você não pode tomar mais de 3 meses, tá, gente? Foi a farmacêutica que me indicou. Eu li tudinho certinho. É 3 meses. Então, o primeiro vidro não deu muito efeito, não. Aí eu comprei outro vidro. No segundo vidro, quando eu já tava terminando, meu rosto começou a ficar lindo. Minhas espinhas começaram a secar tudo. E daí foi só melhorando. Por quê? Teve dia, quando já tava fazendo efeito, aparecia uma espinha em mim. E eu falava, nossa. E era daquelas doídas, sabe? Daquelas bem grandinhas que dói bastante. E eu falava, nossa, caiu aqui. Eu falava, nossa, já vai começar de novo. Mas não. Eu tomava o elixirinho, porque eu tomo duas tampinhas, gente. O indicado é você tomar de 2 a 3 colheres de sopa. Mas a colher de sopa deu a tampinha do vidro. Porque é bem pequenininha essa tampinha, tá vendo? Aí eu tomo duas dessa por dia. Eu sempre tomo, gente, depois do almoço, tá? Eu gosto de tomar com o estômago cheio, pra mim não ficar querendo vomitar. Aí eu tomo sempre depois do almoço. Aí, já tava fazendo um mês que eu tava tomando, né? Então eu já tava acabando o segundo vidro. E aí que foi melhorar. Aí aparecia uma espinha doída em mim. Eu tomava, né? Já tava tomando, fazendo tratamento. Aparecia uma espinha doída. No outro dia ela já tava sem dor. E já tava secando. Já tava no processo de cicatrização. E eu falei, fiquei de caro, gente. Fiquei de caro. Porque foi ótimo, maravilhoso. Então, já é o segundo vidro, né? Já tomei o segundo vidro. Aí, eu fui na farmácia pra comprar o terceiro vidro. Porque eu vou tomar até 3 meses. Já faz 2 meses e pouco. Faz 3 meses. Mas ainda não tem 3 meses. Aí, gente, eu fui na farmácia pra comprar o terceiro vidro. Mas não tinha, né? Tinha acabado o elixir de inhame. Aí, o que que eu fiz? Eu fui na casa de produtos naturais. E comprei este aqui. Que é o mesmo elixir de inhame. Só que esse aqui é o natural. Esse aqui é o da farmácia. Esse aqui me custou R$13,00. Esse aqui, que foi o primeiro, me custou R$17,00. E esse aqui foi o segundo, que eu comprei em outra farmácia. Me custou R$20,00. E esse aqui, R$13,00. Então, achei esse aqui até mais barato, né? Só que esse aqui, gente, o gosto dele é bem suave. Que não é muito forte. Porque ele é de farmácia, né? Então, ele não é natural. É um natural meio químico. Então, esse da farmácia, ele tem um gostinho mais relax. Agora, esse aqui, gente, que a gente compra em casa de produtos naturais, o bichinho é forte. O bichinho é forte. O gostinho dele é mais intenso, gente. Até a coloração dele é bem mais escurona, tá vendo? Bem mais escurona mesmo, ó. Aí, tá. Aí, gente, esse vidro aqui, ele tem 500ml. E esse vidro aqui, que eu comprei na farmácia, ele tem 250ml. Então, gente, um vidro desse aqui, equivale a dois vidros desse aqui. Então, esse custa R$20,00, esse custa R$13,00, e esses são dois vidros desse. Vale muito, muito mais apenas comprar o natural. De casa de produto natural. Porque você vai levar dois e vai pagar muito menos. Aí, gente, ó. Eu já coloquei, tá vendo? Que tá pela metade. Por quanto que eu já pus no vidro e tô tomando. Então, já tô até terminando, gente. Já é o terceiro vidro. E ele tá, se não me engano, ele tá bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ele tá bem aqui, ó. Já tô terminando o terceiro vidro. Aí, eu vou pegar e vou pro quarto vidro. Se não me engano, pra dar uns três meses, eu acho que vai ser uns quatro vidros ou cinco vidros. Mas eu não sei direitinho. Então, eu vim mostrar pra vocês. E ó a minha pele, gente. Gente, essa aqui eu tô sem maquiagem, tá, gente? Eu passei a maquiagem aqui pra ficar mais apresentável pra vocês no vidro, né? No vídeo. No vidro. É o dentro do vidro aqui, ó. Pra ficar mais apresentável pra vocês aqui no vídeo. Mas, gente, eu vou mostrar sim a minha pele sem maquiagem. Olha aqui, eu sem maquiagem. Gente, vocês tão vendo que a minha pele tá sem espinha? É claro que suja de vez em quando suja uma aqui. Aí morre, ela vai embora. Aí, de vez em quando suja uma aqui. Mas, gente, é raramente. Raramente. Porque do que eu tava antes. Porque eu tô agora, graças a Deus. Eu agradeço a Deus por ter conhecido o Elixir de Inham. Porque por ter me indicado, as pessoas ter me indicado. Nossa, porque é maravilhoso. Se você começa a tomar, você vai ver que nos três meses, você vai ver que é ótimo. Ah, e sem contar, gente, que eu tenho outra notícia maravilhosa que o Elixir de Inham me faz, mas, gente... Olha, gente, meu cabelo, ele tava super fino. Nessa parte aqui. E essa aqui também tava. Mas essa aqui tava pior. E eu comecei a tomar o Elixir de Inham e meu cabelo tava caindo muito, bastante. Aí eu comecei a usar o tônico de água. Melhorou bastante. Mas aí eu comecei a usar o Elixir de Inham e meu cabelo deu uma engrossada. Olha aqui, gente, ó. Deu uma fortalecida, uma engrossada. E minhas unhas, então? Olha aqui minhas unhas como que tava. Quebrando todas. Não parava inteira, gente. Nossa, eu quebrava. Se eu batesse num pano assim, já quebrava. Porque isso aqui é pano, né, gente? Já quebrava minha unha. Não tinha força nenhuma. Ela tava super fina. Quebradiça. Que situação que tava. Agora, minha gente. Olha minhas unhas. Olha o tamanho dessas unhas. Essas aqui até tá maior. Olha aqui, gente. Olha aqui. Ó do dedão. Olha essas. Ó. Ó. Gente, tão vendo o tamanho da unha? E o tanto ela tá forte, ó. Ó. Nossa, gente. Ah, e se você tá querendo ser mamãe, esse produto aqui vai te ajudar bastante, viu? Se você tem dificuldade de engravidar, tomando esse produto aqui, você vai engravidar. Eu amei esse elitidinho, gente. Eu amei. Eu amei. Eu agradeço a Deus por ter conhecido e tá tomando. Porque sim. Sim. É maravilhoso. Eu recomendo de olho fechado pra vocês, gente. Eu testei. Aprovei. Ainda não terminei de tomar, gente. Mas, ó. Falta o quê? Um vídeo ou dois pra mim terminar aos três meses. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo atualizado depois que eu terminar de tomar ele, deixa aqui nos comentários que eu faço pra vocês. Porque até agora eu só tenho elogio pra esse produto. Eu amei. Vale cada centavo, gente. Então, sim. Invista nesse produto se você tem espinha, se suas unhas tá ruim, seu cabelo. É muito bom esse produto. Eu amei. Pra mim, né? Pra mim fez esse efeito. Melhorou meu cabelo. Melhorou minha pele. Acabou com as espinhas. Engrossou minhas unhas. Cresceu minhas unhas. Engrossou meu cabelo. Parou de cair. E as espinhas sumiram. Então, gente. Se você comprar esse produto e você utilizar, comenta aqui pra mim o que você sentiu. o quanto que você pagou, aonde que você mora. Eu quero saber tudo ali, tá? Então é isso. Um grande beijo. Tchau!